Ó, ó... Merda, eita nóis! Ah, mano! Acá, acá, acá! MorRIU. MorREU! Abri com 8 barra 0. Ó, olha. Oi? Eeetaaa! Traz talked par, Gustavo. Pucá! Ah, ta, ta. explicar como funciona. Esse é um jogo muito mais legal para a gente jogar ao vivo e ir sofrendo juntos. Mas resumidamente, é um homem dentro de uma panela com uma marreta. Você cravando a marreta, você vai jogando dessa maneira. Então, por exemplo, eu posso cravar a marreta aqui e colocar a minha panelinha para subir, entendeu? Aí você consegue fazer algumas coisas, tipo isso aqui, ó. Opa, entendeu? Então você tem que ir aos poucos. Tem um cara aqui com a gente. Correu para os containers. Ih, ele viu a arma, ele vai pegar a arma lá. Eu vou sair pelo fundo aqui, porque senão vou tomar tiro. Deitei, deitei ele, deitei ele. Vem para cá, Guiga. Vem para cá, Guiga. Tô vendo ele aqui, ele tá deitado lá em cima. Pegou o pistadão aqui. Ah, o cara, o cara que é, o cara deitado me fudeu. Por quê? Ele travou para eu matar o outro, o cara tá desarmado, não conseguiu. Aí, matei, 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 matei. Tem dois aqui, tem dois comigo deitados. Os dois estão armados. Eu vou sair, tá? Nossa, velho, o maluco deitado quase conseguiu salvar um cara de pé, velho. Vai entender, né? Ó, já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Cadê? Aonde, onde? Quinze, quinze. Vamos, Pedro. Ó, lá no fundo, Pedro, lá no fundo, Pedro, lá no fundo, Pedro. Atrás da casa lá, ó, ó, ó. Tá muito perto de você? Tá, tá na minha frente aqui. Não, 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 tô correndo o Pedro. Opa, tá em mim aqui. Deitei um. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Darviz saiu, Darviz saiu. Tá indo aí atrás de vocês. Rezando, tô rezando. Segura aí, Patife. Tô aqui, tô aqui, vai lá. Ó, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tô rezando, tô rezando. Matei, matei um. Ah, que é o fedendo, que é o fedendo, que é o fedendo. Moleque, moleque, acabou toda a minha munição, velho. Vai, dirijo, vambora. Vai, faz tempo que eu não dirijo. Já avisei que vai dar merda aí. Vamos dar sorte pra azar. Caralho, é salgada. Tem um outrozinho que é outra? Foda. Calma, deixa eu curar a vidinha. Uma aqui, uma aqui, o problemazinho. Vai, 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 patópolis, vai, patópolis. Boa, caralho. Puxou o aviãozinho pra nós, hein? Concentra, vai. Mais uma aqui, vai. Beleza, calma. Espero alguém pegar uma aqui, o que eu solto, solto bombinha. Bombinha, bombinha, vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Já consegui puxar o aviãozinho aqui, ó. Aqui, vai. Vamos cá. Tem um cara aqui dentro da casa, velho. Ah, puta, mandei mal. Ah, arrombado, mano. Puta, de onde esse cara veio, velho? Olha que lixo, ele veio no out, mano. Olha. Olha ali, o cara era horrível e eu... Ah, mano, o cara matou três, velho. Ah, mano. É, que merda, hein? Vai, filhão! Eita, não. Tá, ok. Não! Eu me matei. Como é que pode um troço desse, cara? Opa. Ai, ai. Nossa, padi. Desculpa, querido. Aí, aí, pro Pratalita, coitado, o que você fez com ela. Ô, louco! Eita! Ô, esse agrede não quebra, velho? Eu acho que sim. Agora vai, agora vai pro lado, vai. Agora vai. Boa, boa, boa. Ó, respeita, filho. Vem que vem. Fica pra trás aí, otário. É, pegar essa casa aqui, né? Ela sempre tem loot. Ah, mano. Jesus amado. É muito sério. Mais 20 minutinhos aqui e a era. Pode ser? Pode ser? Vai, pode. Vou cobrar. Eu vou passar aqui e vou pra safe primeiro. Beleza. Já para aqui, já. Ó, os caras estão aqui, ó. Os caras estão aqui, nessa vilazinha aí, ó. Tô vendo o outro. Foi o outro. Tem dois no chão. Eu matei. Menos dois. Tá vendo aí? Acá, 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 acá! Morreu, morreu. Caiu o Fedeno. Tá deitado no meio da grama, sujo do caralho. Aquele saco de lixo parece a cabecinha meu, tá louco? Bora, bora, bora. Vambora, vambora. Ah, alguém ficou, alguém ficou, alguém ficou. É aí! Patife, o avião sempre coloca na bunda de um torre foco dos caras. Aí você pega eles de costas, sai dois pontos. Morreu! Beleza. Ó, abri com 8 barra 0, porra. Vambora. Marri. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Soltar esse bagulho aqui que os caras estão todos ali amontoadinhos. Não mata ele, não, Patife. Não, Patife. Ladrão! Você não avisou. Ai, 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 ai. Ah, olha que nojento, velho. Nossa, essa doze de fogo, meu amigo. Rá, verda, porra! Mano, os caras estão me chamando de hacker. Você acha que eles entendem alguma coisa que eles estão fazendo no jogo? Vamos lá, o cara é de sniper, moleque. Nesse mapa aqui, socorra, hein? Vamos brincar, vai. Carma do amiguinho. Oi? Eita! Porra! Ah! Alçou, alçou, alçou. Oi? Ainda resta um agente inimigo vivo. Meu amigo, segura esse 5K da capirina, moleque. Nossa, é muito. Meu Deus! Então vamos fazer o seguinte agora aqui, ó. Mais! Eu vou cravar aqui em cima, assim, ó. Opa, calma, Patife. Beleza, a pontinha do martelo funciona melhor. Beleza, se arremessamos. Aqui é tranquilão, certo? Então a gente vai pegar aqui o... O... Olha só, moleque! Beleza, até aqui tamo tranques. Tá, aqui já começa a ficar foda. Tô vendo em cima do morro. É, é, correndo em cima do morro. Em cima do morro, descendo. Caralho, fechou em usar. Fechou lá, fechou, vambora, vai. Não vai nem tentar matar umzinho rápido. Pô, eu queria tentar matar esses caras assim, velho. 50 segundos. Vai, pega alguém no carro e vem trazendo o carro. Esses caras vão montar na terra. Faltam 50 segundos. Pera aqui, tô do lado deles, tô do lado deles, tô do lado deles. E aí, Patifinha? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, a gente vai ter que pegar o patinho. Um deles eu deitei. Ah, outro tá atirando em mim. Ah, vou morrer. Para na esquerda, para na esquerda, torna a pedra, pera na esquerda. Aí, 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 tô na nossa frente, cês viram, né? Eu vi, eu vi, eles estão ali no meio do mapa. Deitei um, tem mais um na esquerda. Pedro, mais um na esquerda. Faz água, faz água. Deitei, matei, 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 matei todo mundo. Vai, 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 pega o carro, vai, pega o carro, vai, pega o carro, vai, pega o carro, vai, pega o carro. Caraca, é muito lerdo, ó, tem gente aqui, ou tinha? Tinha, tinha. Tem, tem gente, olha lá o tiro. Para não, para não. Ah, estão atirando no carro da nossa esquerda. Vai pela direita, é isso. Caralho, aí, jogou fino, hein? Curtiu, curtiu, levantadinho. Lutou o que sabe. Olha o carro, olha o carro ali embaixo, olha o carro ali embaixo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Mais o pé. Tem cara em cima também, tem cara em cima também. Não, não, para logo o carro, maluco. Aqui? Ah, é, aí, né? É o jeito, é o jeito. O melhor é o que é que tinha, porra lá, mano. Puta, fechou longe de novo, velho, vai tomar no meu cu. É muito azar, mano. Bora, 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 não sei o que eu tô indo, não sei o que eu tô indo. Lá em cima, ah, vou morrer. Lá em cima, em cima, em cima no telhado. Galera. Em cima do telhado, do prédio do meio. Nossa, vai no tiro para caralho, que não tem o que fazer. Telhado, telhado, telhado. Ah, não tô errando esses tiros, velho. Vai tomar no cu, o Battlegrounds, vamos morar. A gente tem que comer, tem que comer. Fudeu, mano, vou nem conseguir chegar, porque eu tô sem vida. Olha, eu vou morrer, guys. Eu não vou conseguir, não. Você não tem nada de cura? Não, eu tenho ligadura, mas eu vou morrer antes pro choque. Esse que é o problema. Que perdido, velho. O cara subindo a escada de costas, tio. Meu Deus, eles não param, velho. Vamos chamar um aviãozinho, vai. Ah, que arrombado. Fim de carreira, chamar um patifo de hack. Caralho, moleque. Essa frase veio do maluco, que tá 9 barra 11 ainda. Correu! É casual, que casual, mano. É ranking de ouro, idiota. Respeita! Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te descobriram. Três horas depois. Moleque. Oh, gostoso! Aqui é o momento, tudo muito... Ah, moleque, tá nice. Não! Moleque! A gente tá fudido! Beleza, beleza. Calma, calma, patófeles. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cravar ele aqui, ó. Eu vou me arremessar aqui, beleza. Não! Não pode cravar errado, Marcelo. Ó, os caras estão lá no morro. Os caras estão no morro que a gente tava lá, ó. O choque vai pegar eles já. Eu vou chegar nesse safe, vou deitar e vou mirar pra trás, ó. Ah, beleza, beleza, jogo do caralho. Tá lá no choque. Morreu. Pior que eu não tenho 4x, velho. Não tenho nem ligadura lá. Deitei um. Teu visão do outro ali, ó. Beleza, morreu. Depois deitei mais um. Tá lá atrás da árvore dele deitado e o amigo dele de pé. Sobe o morro, Pedro. Abre pra esquerda, tô abrindo pra direita. É, vai, tô abrindo pra direita. Eles vão vacilar. Apeio negativo. Aí, mais um pouquinho à frente e já pega, Pedro. Meu amigo, não viu o choque. Nossa, carro capotado ali, escondido na pedra, mano. Matei. Ah, tô levando de cima do morro. Tem qualquer loot aí, velho. Pelo amor de Deus. Tô muito fudido. Para de matar o filho da puta. Diabo. Sai, eu preciso passar o Drizzy. Não vai. Não vai, não vai, não. Matei o último. Cara, a gente ganhou duas defendendo, eles ganharam duas defendendo. É isso? Confirma, produção. É sim. Tô cobrindo desse cara. Eu tô com café. Já acabou o café, mas eu não quero comer, não. Você tem fome. Ah. Atividade inimiga. Suspender a proteção da sala. Container biológico localizado. Testa um aliado. Se fudeu. Se fudeu. Ah, meu Deus. Ah, mano. Sério que eu fiz esse movimento escroto? Oh, meu Deus. É exato a... Toma. Calma. Boa, moleque. Calma, 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 calma. Boa. Não. Ah, 556. Pelo amor de Deus, alguma coisa. É só pegar. É três ali, mano. Vou dar a esquerda agora, Pati. Não derrubou, não. Abaixo. Derrubou. Os dois tão mais pra direita agora, hein. Boa, boa, boa. Boa, boa. Só mais um. Só mais um. Não finaliza, não. Matei, matei, matei. Tem 13 mortos. Tô aí, mais um. Só pode estar pra ir. Fica ligeiro aí, Pati. Ganhei. Ah. Então vai ficar. Tem um drone lá dentro já. Então eu preciso dronar aqui pra garantir que essa entrada vai estar tranquila. Saúde, velha, miséria. Fiquei triste, fiquei triste. Tava todo animadão. Tava todo felizão. Aí vem um cara e estraga a minha gameplay. Também. É que merda, hein. Ah, mano. Ó a cabeça do arrombado, velho. Eu não sei se pegou, mas eu tô puto porque... Puto, isso não foi no primeiro. Ah, velho. Mano, mano. Mano, mano. Por que ele tá olhando pra cima? O que aconteceu? Você não sabe nem eu. Ah, não. Eu voltei na casa. Não, eu voltei lá e... Mano, é isso. Então ao vivo, trit.v. Barro para ti. Vamos juntos passar deste jogo incrível. É nóis. Um beijo. Espero vocês lá e tchau.